Bom dia galera de Itapoca, estou com o Vivido Brega aqui nesse momento na loja do Hugo Confecções Vai cantar uma música pro Antigão Miranda, com você Vivido Brega, rocha! Ei você que passa na calçada e às vezes acha graça do meu jeito de cantar Eu sei que você tem tudo na vida, tem conforto e tem guarida Tem alguém pra lhe abraçar, não é como eu desesperado Sem carinho abandonado, apesar do meu cantar Menina pare um pouco e dê razão, a este pobre coração que só sabe o que é penar Menina pare um pouco e dê razão, a este pobre coração que só sabe o que é penar Menina, menina, menina eu te chamo de senhora Menina, menina, pare um pouco pra pensar e vai embora Ei você que passa na calçada e às vezes acha graça do meu jeito de cantar Eu sei que você tem tudo na vida, tem conforto e tem guarida, tem alguém pra lhe abraçar Não é como eu desesperado, sem carinho abandonado, apesar do meu cantar Menina pare um pouco e dê razão, a este pobre coração que só sabe o que é penar Menina, menina, menina eu te chamo de senhora Menina, menina, pare um pouco pra pensar e vai embora Oferecendo para o antigão Miranda Diretamente aqui do Hugo Confecções, é sucesso O Hugo patrocinando o nosso amigo Vivido Brega É show papai, tamo junto e misturado aqui, é sucesso, é show Valeu Vivido Brega Valeu, até mais garoto Valeu Valeu